E aqui está muito difícil Bom dia Bom dia Bom dia Já vou aí Já vou aí, Matafogo Oi É aqui, mano É, pessoal Boa tarde Eu estou aqui em Alquimist Mist Club A vida aqui, rapaz, eu vou embora Está muito difícil a vida Davi, meu empresário Davi, meu empresário, Davi Davi vai me levar para o Rio de Janeiro Vai lá, Davi Como é que está a vida, aquele mozinho me diz Está uma doçura Está o quê? Está uma doçura Eita Doçura Ai, Arna Como é que está a sua vida, minha doçura? Está perfeita É? Oi, Arna Oi Dá um beijo para o pessoal aqui que está lhe assistindo Um beijo, meus amores Aquele Boa tarde, meus amores Vai, vai Boa tarde, meus amores Eita, essa Ayala é uma doçura Só a voz dela já me dá orgasmo Eita coisa boa Uma doçura, essa Ayala E por aqui a Maria Maria Ei, Maria Como é que está a sua vida? Bom demais E quando é que a gente vai ao Rio de Janeiro? Quando é que vai me levar para o Rio de Janeiro? Segunda Segunda-feira agora? Rio de Janeiro Tem um monte de fãs lá no Rio de Janeiro Por sinal, quero aqui agradecer os telespectadores Os fãs Amigos Os parceiros lá do Rio de Janeiro Que curta e segue o mundo diferente Que são uma doçuras A Maria vai me levar Olha a Maria É uma doçura, Maria Pensa no negócio bom Ele está salgado Tanto tomar banho lá no salgado Amigo ninho Nosso motorista Nosso motorista Nossa segurança Nosso protetor Nosso carregador É, o homem é tudo, o homem O homem é tudo só Só de hoje Só da proteção aqui Com a benção de Deus Nossa paisagem Alquimista Negócio aqui é uma doçura Vai vir aqui? Eu vou, peraí Pois então, gente Eu estou aqui Alquimista Alquimista Clube Aqui pertence ao que? Jericoacoara ainda? Percebe a Jericoacoara, né? Já conheci Jericoacoara Aqui é Jericoacoara Tudo isso aqui é Jericoacoara, né? Hoje eu estive no buraco azul Buraco azul Eu estive ontem lá Naquele lá Onde nós fomos ontem Aquele lugar lá No último lá Aquele barracãozão lá No barracão Da barraca do Do Alã Do Darlan Tata Juba Eu estive no Tata Juba Nós estivemos hoje Também outro Perequete 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 Preá Vem cá, meu amigo Pode vir, vem aqui Vem aqui Daqui que é melhor Que a paisagem é mais bonita Vai Obrigado, meu carinho Valeu, meu amigo Tamo junto É nóis Um abraço De onde você é? Parnaíba, Piauí Você é de Parnaíba, do Piauí? Piauí Justamente O que é o seu nome? Júnior Júnior E você curte, segue? Todo mundo Tô seguindo todo mundo que tá aqui É Você gosta do Bruno Diferente? Demais Porque o Bruno Diferente é o que? É uma doçura É uma doçura Obrigado aí, pessoal de Parnaíba Um abraço Parnaíba Parnaíba Piauí Piauí Teresina Piauí Panaíba Todo o povo lá Muito obrigado pelo carinho Que nos assiste, nos curte, nos segue Vai me levar lá Na Parnaíba Lá tem muita coisa boa Só tem doçura Já tô sentindo até o gosto Obrigado, meu querido Tamo junto Obrigado pelo carinho Deus abençoe, meu irmão Obrigado lá Pois é isso, gente Onde chega É esse carinho É esse amor Que a gente recebe do povo Rapaz, eu vou falar Eu vou falar pra vocês Com toda a idade Eu Lá Tem gente que sai da favela Tem gente que sai do interior Sai de um bairro Eu saí da colônia Lá no meio do bato E hoje eu tô ganhando o mundo Graças a Deus A gente tá ganhando o mundo Graças a Deus É só gratidão a Deus Graças a minha família Meus amigos Meus seguidores Meus fãs Os críticos também Porque Tem uns caras que não gostam Não se sentem felizes Com a nossa felicidade O que eu posso fazer? Se eu tô feliz A pessoa não se sente feliz Porque eu posso desejar Que a minha felicidade Possa ter a identidade Pra ela também Pra ele também Que todas sejam felizes Porque tem gente que não gosta Se uma pessoa tá feliz Tem pessoas que não gostam Da felicidade dos outros Pelo contrário Eu quero que todo mundo seja feliz Que todo mundo sobreviva Viva Aproveite a vida Goze a vida Porque a vida é uma doçura É uma beleza Uma doçura Obrigado Direto do Praia Lajó Curoçá Pará Para o Brasil Para o mundo É isso aí Deixa eu ver É Nosso Kevin Nosso eterno Kevin Que Deus o tenha Que Deus Faça ele descansar Em seus braços Assim como Não só o Kevin Como todos os artistas Todas as famílias Que tiveram O ente querido Que partiu Que Deus possa guardar Em seus braços Que Deus possa consolar As famílias Que perderam O ente querido Que Deus venha Sabe Reanimar Aqueles que estão Entristecidos Que estão Desesperançosos Nunca desistir da vida Às vezes Hoje não deu certo Hoje não deu certo Porque Deus Sempre É Nos Prepara o melhor A cada dia Eu sou muito Certo a Deus Por tudo Sabe Vocês sabem Que eu tenho Uma anomalia Vocês sabem Que eu tenho Uma anomalia Não tenho pai Eu não tenho mãe Vocês sabem Que a minha A minha vida É essa Entendeu Mas eu sou grato A Deus Eu sou muito grato A Deus Por tudo Pelo pouco Pela vida Que eu vivo Pelas minhas famílias Pelos meus amigos Pelos meus fãs Pelos meus seguidores Por todo mundo Só gratidão Hora do almoço Agora que eu vou almoçar Almoço Opa Vamos lá Vamos almoçar Né gente É Vida de artista É assim agora A gente almoça No jantar Janta no almoço Toma café Na hora Da merenda Graças Mas graças a Deus Já andei Já andei De Triciclo Quadriciclo Eita coisa Só aproveitando A vida Graças a Deus Olha isso aí Olha isso aqui Olha Olha isso aqui Sabe quantas vezes Eu imaginei Chegar no lugar Nesse aqui Quando eu morava Lá no Pravajor Nunca imaginei Nunca Mas sabe por que Hoje eu estou aqui Porque Deus Não me colocou No mundo por acaso Não Deus me colocou No mundo Para viver Para ser feliz E aproveitar a vida E você aí Está reclamando da vida Não reclame não Aproveite a vida A vida é saborosa É uma doçura Pessoal Boa tarde Tudo de bom Para nós Bora Bruno Vamos O Esquim Meu amigo O Esquim Agora Está ali O Esquim Meu amigo Emmanuel Nildo Ayala Dazi Ela Cabozinho Cabozinho Baitolo Bora Cabozinho Comer Bora comer Baitolo Bora comer Pois é isso Gente Olha Uma doçura Nessa vida Baitolo 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 Obrigado.